Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entende que dúvidas sobre DNA de homem enterrado com familiares justifica nova perícia em investigação de paternidade. Por unanimidade, o colegiado determinou a realização póstuma de nova perícia de investigação de paternidade por verificar vício grave na coleta de DNA em um caso no qual o suposto pai foi sepultado em jazigo familiar coletivo. O laudo da primeira perícia havia afastado a paternidade, mas indicou que as partes poderiam ser avor e neto ou irmãos entre si. Após o exame de DNA apontar que o falecido não era o pai do autor da ação de paternidade, o autor realizou o pedido para a realização de novo exame genético. Mas o pedido foi negado na própria sentença, que julgou a ação improcedente, ao fundamento de que não haveria vício na conclusão do laudo, nem prova de defeito na realização da perícia. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a decisão que o levou a recorrer ao STJ. A ministra Nancy Andrigue, relatora do recurso, destacou o fato de que o exame de DNA, embora negasse o parentesco de primeiro grau, pai e filho, entre o autor e o investigado, reconheceu a existência de uma relação genética, mais de segundo grau, com a possibilidade de neto e avô ou irmãos. No entanto, de acordo com a relatora, não houve nenhuma cogitação sobre a possibilidade de uma relação de parentesco biológico de segundo grau entre as partes, o que torna plausível a hipótese, sustentada pelo recorrente, de que tendo sido o suposto pai sepultado em jazigo familiar coletivo, poderiam seus restos mortais terem sido juntados ao de outras pessoas. Diante do caráter inconclusivo do laudo pericial, a ministra considerou absolutamente prematuro o encerramento da colheita de provas no processo judicial.